Centro Solidaridade do Município Aileu, menos recursos humanos, com dificulta serviço e a base. Diretor Centro Solidaridade do Município Aileu, Salvador da Costa de Andrade, Rateten. Serviço com Centro Solidaridade Botebes, Tambaneba em Gira, menos recursos humanos, dificulta serviço e a base. Mais vejo o recrutamento, Ministério Solidaridade Social no Inclusão. Bele responde, problema menos recursos humanos, Centro Solidaridade Aileu. O serviço deve ser o atendimento social, atendimento de todas as bases. O atendimento do Município é o recurso mínimo e a base. Serviço deve ser funcionado, nem dupla, nem de serviço. Também apreciação do Ministério do Município e o Congreso do município. e a gente vai ajudar a gente, a gente vai aumentar o recrutamento, a gente vai aumentar os recursos humanos e a gente vai dar um atendimento e a gente vai dar um atendimento para a comunidade. Também vai fazer um concurso, o centro de solidariedade, e vai dar um atendimento para a comunidade. A gente vai dar um concurso, o centro de solidariedade, e a gente vai dar um atendimento para a comunidade social no Inclusão Fosai, que atac precisa emanar em si, a gente vai dar um serviço e a área de Sanaiti, administração de recursos humanos, atendimento, finanças no Celuctan. Centro Solidariedade do Município Aileu, da da União e do Funcionário Sanolores em Ida, composto do Rússi Permanente em Lima, a gente em Rádio, no Voluntário em Rua. Rússi Município Aileu, Tomás Saldanha, RTT.